Quem gosta de artesanato, também de gastronomia, já pode comemorar que as feiras especiais de Natal das Praças Osório e Santos Andrade, aqui em Curitiba, estão de volta. As queridinhas dos curitibanos e também, claro, dos turistas, poderão ser visitadas até 23 de dezembro. A Praça Osório, no centro de Curitiba, já foi tomada pelas bancas de novo. Agora é a vez da Feira de Natal. O local reúne empreendedores que comercializam seus trabalhos em um dos pontos mais conhecidos da capital paranaense. Nas barracas de artesanato, a expectativa para a edição deste ano é a das melhores. Nós temos uma expectativa muito grande nessa Feira de Natal. A expectativa é grande, tem boas vendas, né? Porque tem bastante bons turistas aqui na região. Então, a feira está extensa. Na nossa barraca, nós somos cinco artesãs e cada um tem um lixo diferente de peças, né? Passeando pela feira, é possível encontrar muita opção para quem quer decorar a casa para as festas de fim de ano. A gente se prepara, né? E fica esperando que o pessoal venha para a feira. A gente faz para Pai Noel, tem as guirlandas, bastante tipo de decoração, né? E fazemos pano de prato. Tem bastante coisa, assim, para o Natal, para decorar a sua casa. A feira de Natal já virou tradição em Curitiba. Até o dia 23 de dezembro, turistas e moradores poderão conhecer um pouco mais do artesanato produzido na capital e também belos pratos da culinária de vários países do mundo, em dois lugares na região central da cidade. Na Praça Osório, a feira reúne 26 bancas de artesanato e 26 bancas de gastronomia. Por lá, a feira acontece de segunda a sábado, de 10 da manhã às 9 da noite. Aos domingos, de 2 da tarde às 8 da noite. Na Praça Santos Andrade, são oito feirantes. O funcionamento é de segunda a sábado, de 10 da manhã às 8 da noite. E nos domingos, do meio-dia às 6 e meia da tarde. Os produtos variados encantam quem vem de fora e quem já é de Curitiba. Nós somos de Minas Gerais, Araguari, e viemos conhecer. Já tínhamos vindo em Curitiba anteriormente, mas não tive a oportunidade de conhecer o centro da cidade. E retornamos para poder conhecer. Estamos adorando. Interessante, muito artesanato, muita coisa bonita. Eu gosto muito, sempre venho, todos os anos eu venho, prestigio muito. Eu acho que o trabalho artesanal que o povo curitibano faz aqui, eu acho que engrandece muito. E a gente leva o carinho de um pouquinho de cada um para presentear as pessoas.